É uma semente de abóbora, ela é riquíssima em zinco, magnésio, ferro, então é uma semente excelente para cabelo, para pele. Além disso, Vanessa, ela tem uma peculiaridade que, por exemplo, no século XVII, ela foi muito usada para poder combater parasitose, verminose. Olha! É, e de fato ela tem esse poder de combater a verminose, porque ela tem uma substância que se chama cucurbicina. Essa substância, ela é anti-inflamatória, então ela ajuda nesse combate, mas muito além disso, ela também ajuda no combate ao câncer, esse combate a radicais livres, porque ele é um excelente antioxidante, anti-inflamatório. E essa semente, ela também é muito rica em fibra, então ela nos ajuda no trânsito intestinal. Esse aqui é o gergelim. O gergelim, eu gosto de usá-lo para combater a osteoporose. Às vezes tem pacientes que têm intolerância à lactose, não podem consumir o leite, ou tem pacientes que têm intolerância ou alergia à proteína do leite, tem que retirar esse leite da rotina, e ele fica muito preocupado. E aí, agora, e o meu cálcio? Principalmente as mulheres, né, na fase da menopausa. Então, o que eu vou fazer agora? Quem que eu vou usar para fazer a substituição? Se eu usar uma colher de sopa de gergelim preto, e precisa ser o preto, porque ele é mais rico em cálcio do que o outro, do que o creme, né? Se eu usar uma colher de sopa de gergelim preto, eu estou usando o equivalente a uma xícara de leite. Olha! É, porque ele tem o cálcio e ele tem o magnésio. A xí, ela é riquíssima em ômega 3, ômega 6, e a xí tem um poder de mucelagem muito bom. O que que é isso? Você coloca na água, ela vai formar um gel. Então, hoje, as indústrias, para melhorar a qualidade do alimento, elas já estão usando muito a xí para fazer essa troca da farinha de trigo, reduz um pouco a farinha de trigo e coloca a xia no lugar. Por quê? Ela tem uma capacidade de absorver melhor a água e também de reter óleo. Então, ela dá uma consistência bacana para pães, para bolos, é uma alternativa legal. E por causa dessa capacidade, se eu utilizar a xia com frequência, o que que acontece? Principalmente paciente diabético. E eu tomo uma quantidade de água adequada para o meu dia a dia, e aí como é que eu faço esse cálculo de água? São 35 ml de água por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem 100 quilos, ela vai precisar tomar 3 litros e meio de água. Então, se eu atinjo a minha quantidade de água adequada com a xia, ela vai formar esse gel que vai fazer uma barreira protetora, não deixando que as enzimas digestivas no intestino, que fazem a digestão do carboidrato, atuem tão rapidamente. E eu lentifico a absorção da glicose. Então, consequentemente, eu consigo reduzir a quantidade de glicose da corrente sanguínea. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.